Tronco, folhas, galhos A árvore vai bem, é muito feliz Subir, subir, vamos subir Sou o macaquinho e eu não vou cair Subir, subir, vamos subir Sou o macaquinho e eu não vou cair Tronco, folhas, galhos Tem fruto e flor e raiz Dona a árvore vai bem, é muito feliz Tronco, folhas, galhos Tem fruto e flor e raiz Dona a árvore vai bem, é muito feliz Subir, subir, vamos subir Sou o macaquinho e eu não vou cair Subir, subir, vamos subir Sou o macaquinho e eu não vou cair E a árvore vai bem, é muito feliz E a árvore vai bem, é muito feliz